Música Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem uma paz Da alma da mulher E ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar O ser maravilhoso Entre as defentes e a estrela Música Um grande amor do passado Se transforma em a versão E os dois lado a lado Corrói o coração Não existe saudade mais curta E um grande amor autêntico Tua feita de amante Consegui a ilusão da gente Música Toco a vida pra frente Sentindo não sofrer Mas o peito dormente Espera um bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me sofrer O passado de volta No semblante De mulher O passado de volta No semblante De mulher Música 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 Música